Se eu for pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escudo, balístico e tático Por isso eu sou tão bruto, rústico e sistemático Sempre confira as munições, manutenções na Six Sower No Paint, 15 irmãos pra expansões no Stop Power Me sinto Eisenhower Com a força da bomba, Tom e Kiroshimi Nagasaki é onde? Tão craque da boca Saquei sua arma, te dou chances Que sua sorte se foi É bang bang, essa cidade é pequena pra nós dois Meu sangue é petrificado, sou Pedro Corro o perigo de ser grossificado pelo inimigo Mas consigo mandar o máximo deles para o quinto dos inferno Ao meus peço pra me enterrar em pardado Nada de terno, nada de choro, novelório, elastório Meu pedido é mandar por purgatório Todos os inimigos do país Que esses safados corruptos fudeu Então não pede perdão, pra mim pede pra Deus Porque eu não perdoo, te bagou O meu oposto é sincero O crime é tipo inteligência Seus Papa Mike é Lutero O Fates que pego pesado igual blindado do pop Deu play porque quis não te convidei o Stop Pode ser apertado pra não me ouvir vacilão Te digo Deus te ama, mas o Papa Mike não Se eu vou pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu vou pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escudo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rústico e sistemático Se eu vou pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu vou pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escudo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rústico e sistemático Quer debater ideologias, gritar até ficar rouco Se começar com um grito, eu vou terminar com um soco Critica minha opinião, fica puto Que não discuto, mas isso é pro seu bem Porque eu não tolero insultos Estou picudo de criança, quero a fã do Freddy Krueger Enquanto você só come a boca e fica na verde o bullying Da minha infância era resolvendo com a trenta Se a infância é no tablet, no Snapchat, careta Uma geração de esterex, sua clube Do jango eles fomentam até abrir eles Prefiram filmes de bruxo Ennis O asteroide e a terra quase entram em conflito Só não erra o debilóide que cuspiu no bolsumido A propção da minha geração era ser fuzileiro Na boa sua é seu maior youtuber nacional Os meus fazem musculação, dieta de calorias Seus fazem masturbação coletiva, baixaria Falam de minoria, cota, lorota de estereótipo Não entendem biologia o que é fenótipo Jazem por falta de sabedoria e informação Eu sei que Deus os ama, mas o Papa Mike não Se eu for pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu for pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escordo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rostico e sistemático Se eu for pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu for pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escordo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rostico e sistemático